Salve meu querido, salve minha querida, tudo bom com você? Mano Eric na área e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferenciado Mas primeiro, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, tá? Eu prometi pra vocês que eu ia fazer algo diferenciado e eu finalmente tive tempo pra fazer algo diferenciado E aí hoje eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer Que na verdade você já provavelmente sabe por causa da thumbnail, né? É, não tem muito o que fazer não, cara, é a minha vida Basicamente, o que eu vou ensinar a fazer é isso aqui, ó É um sisteminha de dash, tá? É bem simples na verdade Não é nem um sistema avançado, é mesmo o basicão, é um sistema básico de dash E eu pensei, ah mano, fazer um avançado a galera vai se embaçar Então vamos começar do básico pra vocês terem uma base de como fazer esse sisteminha, tá? Bom, vamos pro Roblox Studio A primeira coisa que vocês tem que fazer, cara, é aprender a fazer a animação do dash Eu vou mostrar como eu fiz, mas não vou mostrar fazendo Tipo, eu já ensinei como fazer a animação, mano Infelizmente vocês vão ter que se virar, desculpa, perdão, perdoa eu, perdoa Basicamente vocês vão ter uma animação aqui, ó, ele default, tá? Animação padrão E depois vocês vão ter uma animação dele pulando, tá? Eu tenho uma animação aqui, ó, foi eu que fiz, sozinho, com minha capacidade Enfim, basicamente, cara, não tem segredo É você botar um pezinho ali encruzado, o outro pezinho esticado Uma mãozinha pra trás A outra mãozinha aqui pra frente assim, ó Meia coisadinha assim, ó, tchau, tchau E não tem segredo, é basicamente isso Você vai ter uma animação disso Eu vou dar um play pra você ver como vai ficar essa animação É basicamente, ó Ela daqui até aqui E essa de 5 segundos que eu coloquei é só ela Mexendo só um pouquinho, não mexe muita coisa não Só uma ripinha, tá ligado? Daqui pra cá, ó, é só uma ripinha que ele mexe Só pra dar um detalhe, tá? Então basicamente é isso Vocês vão fazer a animação de vocês aí Tenho fé que vocês conseguem Não tem muita dificuldade, cara Eu vou fazer mais vídeos sobre animações Eu tinha feito como animar em 2023 Mas não tinha dado dicas nem nada até o momento Mas relaxa Eu vou fazer outros vídeos de animação pra você aprender mais, tá? Mas não tem segredo, cara Isso aqui é só você ir pulindo num... Né? Mexendo pra lá, mexendo pra cá, tal Cruzando, puxando pra lá, puxando pra cá Que vocês vão conseguir Tenho fé em vocês Eu tenho fé em vocês E aí basicamente Essa animação você vai deixar ela como Action 2, né? Padrãozera Action 2 E aí você vai publicar pro Roblox e tal E você já sabe como é o esquema, né? Depois que você publicar pro Roblox É... Basicamente você vai copiar o ID dela Tá? E aqui vai ter duas Duas aqui, ó Dash e dash 2 E aí você cola aqui o ID delas aqui, tá? Eu vou deixar o mapa pra você baixar Caso você já queira esse mapa pronto aí, né? Vai ficar padrão, tá? E o outro caso Eu fiz a outra animação também Que é basicamente a mesma Só que do outro lado, tá? No caso É... Uma animação aí com um pé esticado E a outra animação aí com outro pé esticado, tá bom? Só basicamente vocês terem uma ideia, né? Como é a animação Como é que funciona esse script? É bem simples Eu criei um local script aqui Criei duas animações Dash e dash 2 Como eu disse, vocês vão fazer duas animações E vai colocar o ID de cada uma Em um desses aqui, tá? Aqui em Replicate Storage Você vai criar uma pasta E vai criar um evento remoto Dash E no server script service Você vai criar esse script aqui, tá bom? É basicamente isso É... Que vai ser Vamos abrir aqui o dash manager, né? Que é um local script Dentro da starter player script, tá bom? Como é que ela vai funcionar? Como é que ela vai ser? Bom É bem simples A gente vai carregar três serviços, tá? Vamos carregar o players É a variável players É game get service players Vamos carregar o user input service Que é o serviço do Roblox Que detecta Quando a gente clica Em algum botão do nosso teclado Ou mouse E temos o Replicate Storage Que é pra gente carregar os eventos, né? Os dashs e um padrão, tá? Player Como você sabe Como isso aqui é um local script Eu já falei nos vídeos anteriores A gente tem acesso, né? A esse local player aqui Porque isso aqui é um script local Que tá dentro do nosso jogador Então a gente consegue Ter acesso, né? Ao nosso jogador, tá? Character Basicamente Player Character Ou Player Character Aided Resumindo Vou dar o resumo dos resumos Esse aqui vai carregar O nosso personagem Um carrega o nosso jogador E o outro carrega o nosso personagem O humanoide, tá? Aí temos aqui a pasta Events, né? Que seria Replicate Storage WaitForChildEvent Essa pasta aqui E a Event Dash Que seria a pasta Events E WaitForChildEvent Então basicamente aqui WaitForChildEvent Dash padrão Aqui nós temos quatro variáveis Esse aqui é um esqueminha Que eu não expliquei pra vocês Mas isso aí Que vocês estão lendo É a mesma coisa que isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Que é a mesma coisa Não muda nada Pera aí E por fim Tem que carregar Aqui ligeirão, né? Bom Esse daqui É a mesma coisa Que esse aqui, tá? Não faz diferença nenhuma Vocês escolhem A forma que você quer fazer É mais questão de De gosto Gosto pessoal Eu gostei desse estilo aqui Aí eu tô usando Basicamente a gente Cria as variáveis, tá? Cria uma vírgula Cria outra vírgula Cria outra vírgula E os valores que a gente define Vai ser tipo Esse falso Vai ser do debounce O 0.5 do codal O 1 do dash E o new do track Eu vou botar aqui Desse outro jeito aqui Pra vocês Só pra vocês não ficarem confusos, tá? Mas a mesma coisa Não muda nada, tá? Aí vamos lá User Input Service Input Began Ou seja Nós clicamos em alguma coisa Tá? Clicamos em alguma coisa E aí é o seguinte Vai criar uma função Vai conectar Cria uma função Temos aqui Que é o botão Que nós pressionamos O botão que nós apertamos, tá? Temos o Game Process Event Isso aí é quando Tá rodando um evento do Roblox Quando a gente tá fazendo alguma coisa Que aí eles consideram um evento Um exemplo Se você clicou no chat do Roblox Aquele chat pra digitar algum texto É... Aí esse Game Event Aqui vai ser true Porque você tá mexendo em alguma coisa do Roblox, tá? E aí Esse evento é true Por que a gente usa isso aqui? Porque é um exemplo Se você tá usando o chat E aí você tem um botão de poder Que você aperta no botão X Quando você tá no chat aberto E você aperta o botão X Pra falar alguma coisa Ou tipo C Você quer falar tipo assim É... Vou pra casa Você não quer Quando você escreva a palavra casa Eu poder saia, né? Tem momentos que não é pra Esses botões funcionarem aí Que tá esse esquema, tá? Resumindo como é que fica aqui If Game Processed Event É... Quando a gente coloca assim É basicamente Se existir um evento aí Se for true Essa parada aí Então... Então... Retorna Ou seja Resumindo Vou dar o exemplo do chat de novo Se nós tivermos com o chat É... Escreve alguma coisa no chat Esse bug vai ser true Então ele retorna E a função não funciona, tá? Caso seja falso Caso a gente não esteja fazendo nada Aí o evento vai continuar daqui Vai rodar tranquilo, tá? É como é If KKCode foi igual a Enum KCode espaço Ou seja Resumindo pra vocês No português, português Se esse aqui Que é o botão que nós apertamos Foi espaço Então vai rodar Isso aqui que tá tudo dentro aqui, ó Resumindo Se você apertar o botão espaço Isso aqui tudo vai rodar, tá? Aí eu coloquei Se debounce dê em return Ou seja Vou explicar pra vocês Se o debounce for verdadeiro Como no caso aqui ele é falso Isso aqui vai rodar tudo Mas Caso ele fosse verdadeiro Ele retornaria E a função não funcionaria mais, tá bom? Bom, família Resumindo Se o debounce for true Essa função não vai executar Como ele aqui é falso Então a gente vai continuar E vai funcionar padrão, tá? Aí vamos lá Basicamente Se o debounce for falso Ele continua Aí a gente vai deixar true Por quê? Porque a gente não quer que funcione Duas vezes ao mesmo tempo, né? A gente só quer que funcione uma vez Quando ele acabar aí A gente pode fazer funcionar de novo, tá? Basicamente eu fiz outro esqueminha aqui, ó Se track não for igual a new Se track não for igual a new Ele dá um stop Como assim? Digamos que eu apertei no botão uma vez Nessa animação ela tá rodando, tá? E eu clico nela de novo Aí esse track aqui vai ter um valor E nesse valor que ele vai ter Eu quero que ele stop Ou seja Ele vai parar uma animação E aí ele vai executar outra, tá? Isso aqui é um sisteminha simples Já já eu explico melhor isso aqui Isso aqui vocês ignoram por enquanto Já já eu explico melhor ele, tá bom? Vamos lá Local humanoide Character find for child humanoide Basicamente A gente quando Basicamente Lembra que a gente carregou aqui Nosso personagem, o character Então A gente vai procurar um humanoide dentro dele Como vocês sabem Os Robloxianos tem um humanoide dentro do Do modelo deles Então imagina que esse Doom aqui Seria o meu personagem O Jugu Cafu Ele tem um humanoide dentro dele Então A gente tentou carregar aqui, tá ligado? Um humanoide Got character find for child humanoide Aí If humanoide Ou seja Se existir um humanoide Se tem um humanoide Então ele vai rodar Isso aqui que tá aqui dentro, tá bom? Então vamos lá Dash igual a 1 O Dash não é 1 aqui? Sim Então resumindo Ele vai rodar isso aqui primeiro Se o Dash for igual a 1 Então ele vai dar Dash igual a 2 Ele vai carregar a primeira animação Caso for falso Ele vai carregar Dash 1 E vai carregar a segunda animação Não entendeu o que eu disse, né? Então eu vou explicar Inicialmente A primeira vez que a gente roda E abre o jogo Vai carregar o Dash 1 Se o Dash for igual a 1 Ele vai dizer que o Dash é 2 E vai carregar a primeira animação Beleza? Caso seja falso É porque o Dash tá 2 Se o Dash tá 2 Ele vai dizer Dash igual a 1 E vai carregar a segunda animação Ou seja Para você não bugar É um simples sistema Que vai trocar Animação 1, animação 2 Animação 1, animação 2, tá? E aqui ele dá play Pra rodar a animação Então ele sempre tá Sempre tá trocando a animação E dando play nela, tá bom? O Event Dash Eu não sei se vocês lembram Aqui no Replicate Storage A gente tem um Event Dash E aí a gente vai dar fire nele E vai mandar o Codown Que seria o tempo, né? O tempo até Basicamente assim Acabar O Codown que a gente colocou É o tempozinho Pra poder usar esse Esse Dash de novo, entendeu? E aí por fim A gente vai botar o script Pra esperar esse Codown Depois ele dá um stop Na animação E ele diz que Não existe mais animação Ele dá igual a new E o debounce também Ele dá igual a new E o debounce Ele dá igual a falso E aí fica tudo tranquilo Fica tudo padrão, tá bom? Só pra confirmar com vocês Vamos lá Eu tenho aqui um local track Track igual a new, certo? Beleza, padrão Como eu falei aqui Se a track não for igual a new Quer dizer que existe Alguma animação Que tá nessa variável aí Então se existir Ele vai dar stop Ou seja, a animação vai travar E aí nesse momento Ele vai procurar o humanoide E aí dependendo do humanoide Ele vai tentar rodar Ou a primeira animação Ou a segunda animação E aí ele vai mandar um Dar um fire no evento do servidor Já vou explicar Ele vai esperar o tempo Pra poder usar de novo a animação E aí ele vai parar a animação Que tá rodando no momento Que, né? Depois que carregou aqui, ó Depois ele vai dizer Que não existe mais animação E vai dar debounce falso Pra poder rodar todo o script de novo Espero que não esteja bugante Espero que você tenha conseguido entender Eu sei que é um pouquinho complicadinho Mas não tem dificuldade, mano É basicamente o seguinte Apertou o botão Ele disse o botão que você tem Aí ele vai checar Se o botão que você apertou É o espaço Se for Ele vai checar Se você já não tá usando Essa animação Se você não tá usando Ele vai rodar tudo E vai dizer que não pode mais usar Que ele vai dar debounce true Padrão Se tiver alguma animação rodando No momento Ele vai parar ela Vai pesquisar Se o seu humanoide existe Vai tentar carregar A primeira ou a segunda animação E vai dar play nela Depois ele vai rodar esse evento Pro servidor Vai esperar o tempo Que é o codar Pra poder usar de novo a animação Aí ele para a animação E diz que você pode usar de novo Então Não tem muito pra falar, cara Desculpa, mas É o que eu tenho pra explicar Pra vocês aí, beleza? E aqui a gente tem aqui, né O evento Dash que ele tá dando play E aqui temos o Dash Manager Esse aqui é mais simples Mais tranquilo Que nem eu falei Ele vai carregar aqui O Replicate Storage A pasta Events E o Event Dash Que seria esse daqui Ele vai carregar aqui o Dash Aí Lembra que o cliente Ele deu um Fire no servidor Nesse evento Nesse mesmo evento aqui Do Dash ali Aquele evento ali Então Basicamente a gente vai pegar Event Dash On Server Event Ou seja Um tava dando Fire no servidor E esse aqui já tá recebendo O sinal, né Do servidor Aí ele recebe na função Quem foi o jogador Que deu esse Fire E qual é o tempo de cooldown Qual é o tempo Que ele vai ter que esperar Tá bom? Aí basicamente o que a gente faz A gente cria a variável Character Ou seja A gente vai carregar o personagem A gente bota aqui Player Character Ou Player Character Aided Esperar Resumindo A gente tem que esperar A gente encontrar o personagem Desse jogador, tá? E aí depois a gente vai criar Aqui um BV Que na verdade Na verdade é um Body Velocity Deixa eu botar o nome Deixa eu botar o nome Certinho Eu gosto dos nomes certinhos Como sempre eu escrevi BV É o Boca Virgem Aaaaaaah Corte isso aí, cara Pelo amor de Deus Enfim Ele vai criar a variável Body Velocity Vai criar uma nova instância Vai criar um Body Velocity Vai colocar dentro do Humanoid Hot Part Que é uma parte do Roblox Ciano Invisível Deixa eu mostrar aqui com o Dume A Body Hot Part É uma parte invisível Que é a parte principal Do nosso personagem É ela, tá? E aí vai criar um Body Velocity Dentro dela Vai colocar a força máxima dela Que seria Vector 3 100.000 200.000 É basicamente O Body Velocity É como ele já está dizendo É uma velocidade do corpo É um, digamos assim Uma força que vai empurrar o corpo Entendeu? E aí a gente coloca Para a velocidade dela Né? Para o Body Velocity Velocity Ser igual A uma noid Hot Part C Frame Lock Vector Eu sei que é confuso, cara Mas basicamente ele vai pegar A parte da frente, né? Do nosso corpo E vai mover para frente Vezes 60, tá? Quanto mais você aumentar isso aqui Mais será a força da velocidade Que ele vai para frente Aí ele vai esperar Né? O Time O Codal Para poder repetir o coisa E depois ele vai destruir Body Velocity No caso Traduzindo para vocês Lá no cliente Ele vai dar um file no servidor E esse file no servidor A gente vai receber aqui Aqui a gente vai carregar O nosso personagem Vai criar uma instância Um objeto Que é o Body Velocity Esse Body Velocity É um objeto É uma instância É uma coisa no Roblox Que serve para mover as coisas É tipo uma força Que move as coisas Para determinados lugares Nesse caso aqui A gente vai botar Para ir para frente Do nosso personagem Deixa eu dar um exemplo Para vocês Digamos que Essa aqui seja A frente do nosso personagem Esse nome aqui Barla O Barla está apontado para cá Então ele vai pegar Essa visão Vai multiplicar por 60 E vai mandar o corpo Do cara para cá Assim ó Entendeu? E basicamente é isso Aí ele vai esperar O tempo do Codal E depois ele vai destruir O Body Velocity Bom Eu espero que você tenha entendido Espero que você tenha conseguido Capitar a ideia Né? Nesse vídeo Eu vou dar aqui um playzinho De novo Para vocês verem Como é que funciona Basicamente Temos um cliente Que detecta Quando a gente aperta O botão espaço Manda o sinal para o servidor O servidor cria esse Body Velocity Empurra a gente Depois apaga tudo E pode usar de novo Tá? É que nem eu disse Eu prefiro explicar Primeiro a versão fácil Para vocês Do que é difícil Porque Se até a fácil É um pouco difícil Imagina difícil Tá ligado? Só vai entender Os guris avançados Né? Então eu preferi Fazer um vídeo fácil Vídeo simples Da forma mais fácil Para vocês Aí aí Como vocês podem ver Temos aqui um sisteminha De dash Nosso próprio dash Cara No nosso jogo Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo Dá like Compartilha Se inscreve Relaxa mano Que eu vou deixar o mapa aí Na descrição Para você estudar E estuda mesmo Não só copia e cola não Não só copia e cola não Estuda Tenta aprender Tenta entender O que é isso Para que você possa criar O seu próprio jogo Diferenciado Fodão Tamo junto Fica com Deus Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.